E em Penápolis o dia foi de mobilização contra o Aedes aegypti. Muitos departamentos da prefeitura só funcionaram hoje na parte da tarde. Isso porque ao longo da manhã, servidores e moradores ajudaram no combate ao mosquito, transmissor da dengue. Homens do tiro de guerra e cerca de 400 funcionários da prefeitura participaram da ação contra a dengue em Penápolis. Acompanhados por agentes da Vigilância Epidemiológica, servidores da saúde, da educação e de muitos outros departamentos visitaram 17 bairros. Além da tarefa de orientação à população, os funcionários vistoriaram casas e recolheram todo o material que causa a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O combate à doença acontece desde 2015, quando o município registrou uma epidemia de dengue. Atualmente, a cidade tem 92 casos confirmados, quase 400 notificações e uma morte suspeita registrada. Depois desse trabalho todo de conscientização hoje nas residências, o atendimento ao público nas repartições da prefeitura voltou a funcionar normalmente.